Fala pessoal, sejam muito bem vindos no canal. Nesse vídeo você vai aprender a como instalar skins no seu GTA San Andreas. Skins como essa aqui ó. Então vamos lá pessoal, você vai aí no comentário fixado ou na descrição que eu vou deixar o link pra você baixar esse programa aqui ó, o Skin Selector. Então você vai lá, baixa e não esquece ó, você vai precisar do WinRAR. Vou deixar aqui na descrição também o vídeo de como você instalar WinRAR no seu computador. Tá, você baixou ele aí, você vem aqui ó e clica com o botão direito do mouse e vai em extrair para, aí o nome Skin Selector. Tá, extraiu aqui. Esse aqui já é a skin que eu baixei, eu baixei a skin do Rambo. Vou deixar o site aqui ó, esse site aqui ó, esse site tem as skins. Ó, eu até já abri ele aqui ó, tem as skins, tem várias skins aqui, é só você baixar a skin que você quer. Tá, então baixei a do Rambo aqui, primeiro eu vou lá, vou instalar o Skin Selector. Você vem aqui e abre a pasta aqui do Skin Selector. E você vai fazer o seguinte, você clica com o botão direito aqui nessa pasta Skin Selector. E vai em recortar. Pode fechar aqui. Aí você vai lá na pasta do jogo, ou você vem aqui no, se você tiver atalho aí, você clica com o botão direito do mouse e vai em local do arquivo. Aqui em local do arquivo, você vai em Mod Loader. Caso você não tenha Mod Loader aí, vou deixar um vídeo aqui na descrição de como você instalar o Mod Loader e alguns mods aí de moto, de carro e tal. Então você dá uma olhadinha aí no vídeo. Você vem aqui em Mod Loader, clica com o botão direito aqui no espaço vazio e vai em colar. Pronto, já colou o Skin Selector aqui. Beleza, vou minimizar aqui. Aí eu vou lá, vou baixar a minha Skin, né? Eu já baixei a minha do Rambo aqui. Vou fazer o mesmo processo aqui, eu posso excluir. Posso até excluir aqui também, que eu já instalei, né? Então você vem aqui na do Rambo, na Skin do Rambo. Clica com o botão direito do mouse. Vai em Extrair para. Pronto, já instalou a minha Skin aqui. Eu entro aqui na pasta. E copie esses dois arquivos aqui, ó. Pode copiar ou recortar, depois você pode excluir. Vou recortar. Posso fechar aqui. Vou voltar lá na pasta do jogo. Clica com o botão direito. Local do arquivo. Abrir o local do arquivo. Venho aqui em Mod Loader. Venho aqui em Skin Selector. Eu colo aqui nessa pasta aqui, ó. Skin.img. Venho aqui. Clica com o botão direito. Colar. Pronto. Já instalei meu mod aqui do Rambo. Tá, agora eu vou entrar no GTA para mostrar para vocês como você vai selecionar lá. Isso aqui eu posso excluir. Vou excluir. Delete. Pronto. Agora eu vou entrar lá no GTA para você ver. Então pessoal, eu entrei aqui no jogo. Então, para eu entrar aqui no mod, no Skin Selector, eu vou apertar o Tab e o Q. Que já vai mudar para minha Skin do Rambo. Cliquei e já mudou. Aqui, ó. Tô com o Rambo aqui, ó. Aí, agora é só se divertir. Pode estar lá. Você vai lá naquele site e baixa outras skins e se diverte aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Já se inscreve no canal. Dá o like. Compartilha. E vou deixar o vídeo aqui para você instalar o mod de carro, moto. Então, muito obrigado. Tamo junto. Valeu.